Música Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma receita de escondidinho de inhame Com recheio de frango, ele não vai nem farinha de trigo e nem leite É super prático, gente, fui eu que inventei essa receita aqui Porque eu gosto de testar essas coisas da terra, sabe? Batata doce, inhame, mandioca, no lugar da farinha Porque a farinha tem glúten e acaba fazendo muito mal Então foi eu que inventei, é uma receita super prática Enquanto eu vou aqui te mostrando, você já se inscreve nesse canal Já deixa o seu like Já me segue lá no meu Instagram, pessoal Que lá eu também dou super dicas, dou receitas Mostra o meu dia a dia Me segue no Instagram da minha loja E no Facebook da minha loja que lá eu faço lives de emagrecimento Tá bom? Vamos lá, gente Aqui, ó Na panela Eu coloquei filé de frango, né? Peito de frango Deixa eu mostrar pra vocês Ó, tá vendo? Peito de frango, cru mesmo, né? Que vai cozinhar Alho picado Ó, cebola também Tudo que tá dando, ó Porque depois esse aqui vai tudo batendo no liquidificador Então não tem problema E temperinhos Temperos que vocês estão acostumados Eu fiz um vídeo aqui sobre temperos Super legal Se você tem dúvida de temperos saudáveis Lá eu mostro os benefícios, tá bom? De cada um, os temperos que eu uso E sal Aqui junto na panela Eu lavei os inhames E vou colocar eles com casca mesmo Pra cozinhar junto Porque a gente já economiza gás Já economiza tempo E não precisa cozinhar separado, tá? Aqui tem meio quilo de frango E aqui tem um pacotinho de inhame Eu vou deixar aqui cozinhar por 20 minutos Não tem problema se o inhame ficar bem molinho, tá? Porque depois a gente vai bater ele no liquidificador Então é assim mesmo Ó, gente Aqui cozinhou Eu já com isso aqui Eu tirei o frango Reservei em um prato Agora que só tá aninhando O caldinho, né? O molinho que ficou E os temperos Aqui no liquidificador Eu coloquei 3 ovos E um pouco de fermento E eu vou colocar Isso daqui Pra bater no liquidificador Essa vai ser a massa Só isso, gente Gente, ó Agora eu coloquei o frango aqui No meu triturador Gente, isso aqui É uma maravilha Não sei como eu consegui viver Tanto tempo sem isso aqui Vou ganhar de presente de casamento Muito bom Vai ficar bem trituradinho Pronto Tipo 20 segundos Olha isso Vai ser mais prática do universo Agora eu peguei o refratário Vou colocar metade da massa Vou espalhar bem Vou colocar o recheio Vou citar aqui, né? Que é o frango Só que eu acho que eu vou congelar um pouco dessa massa Porque Acabou sendo muito Pra pouco frango, sabe? Como aqui em casa Eu sou e meu marido Vai acabar sobrando Então eu vou colocar aqui o recheio direitinho Vou colocar o resto da massa E vou colocar Queijo ralado por cima Queijo ralado por cima Queijo ralado por cima Gente, ó, deixei uma meia hora em fogo baixo Ele fica assim, ó Bem cremoso Não fica seco Fica uma delícia, gente E super prático Quando ele esfriar ele vai ficar mais durinho Vai ficar menos líquido Mas como ele não tem farinha Nem leite Ele fica mais cremosinho assim, ó Muito bom